A expectativa do mercado financeiro era de que o dólar tivesse queda depois do Senado decidir pelo impeachment de Dilma. Mas a moeda americana se manteve em alta. Hoje, o dólar ficou em R$ 3,25, valor acima da cotação de ontem, que fechou em R$ 3,22, aumento de 0,63%. Para estes consultores de negócios de São Paulo, a previsão é de que o mercado reaja de forma positiva nos próximos dias. Nós achamos que com essa decisão política, isso vai trazer um pouco mais de calma ao mercado. Trazendo mais calma ao mercado, aquelas empresas que tinham condições de investir vão começar a investir. E, consequentemente, eu acho que ele começa a reagir. Com o cenário político mais estabilizado, o otimismo fala mais alto. Os investidores, empresários, em todos os aspectos, eu acho que precisa rever e começar realmente a acentuar num trabalho diferenciado, mas com muito otimismo. O dólar deve flutuar por volta de R$ 3,20, R$ 3,20, dependendo do ingresso capital estrangeiro. Nessa casa de câmbio, onde a maior parte dos clientes é de turistas, a subida do dólar não assusta. Segundo o diretor comercial, são ajustes que fazem parte do mercado. Ou seja, são pessoas que estão deixando de comprar o dólar na casa de câmbio, estão deixando de viajar justamente por essa condição superadversa. O real estando valorizado, acreditamos que aos poucos isso vai se reverter. Essas pessoas que não estão viajando nesses últimos 4, 5 anos vão voltar a viajar. Essa é a expectativa. Com certeza, essa é a expectativa e a torcida.